Pelo amor de... Acabou o tempo! Primeira aparição. O que eu faço nos eventos, gente? Eu não sei, mano. O que vai aparecer, mano? Dá um negócio, né? Dá uma emoçãozinha, mais ou menos, né? Para com essa porra, cara. Você é muito chato, irmão. Me trancaram. Gente, o que era para eu estar vendo? Era para eu estar vendo alguma coisa, mano? Estou vendo só o Thanos ali. Boa tarde. Eita, o cara acordou, mano. Aumentar, acho que aumentar. Mas de onde ele veio, mano? Porque eu não jogo mais Fortnite. Ele estava, assim, do lado do planeta aqui, sempre, parado. Eu também quero pegar uma cadeira para sentar. Vamos tirar uma corrida aí, seu otário. Caralho, o cara é grande, hein? Caralho, o bicho é grande, hein? Quero voar de paraquedas também. Cuidado. Meu querido, eu ainda estou na fila, né? Eu estou com muita fome também. Eita, cara... Ah, não, estou aqui, relaxa. Quero o resto dos meus amigos! Gente, sumiu todo o... Ah, não, eu que estou voando longe. Ai! Mano, os Avengers não têm sorte, né? Todo carro deles destrói, mano. Gente, é o Homem de Ferro, mano. A gente precisa impedir que o Galactus devore o ponto zero. Você está livre, né? Eu estou, mas eu não sei o que é o ponto zero, mano. Eu não jogo isso de jogar aos 15 anos, mano. Ai! Ali é o ponto zero? Gente, eu achei que está andando, porque eu estou apertando e não está andando, mano. Uh, ele está indo direto ao ponto. Ok, as leituras de energia estão enlouquecidas. Pelos meus cálculos, se o queridão Galactus aqui continuar absorver o ponto zero nesse ritmo, teremos um colapso completo da realidade, hein? Agora. Resumindo, a gente tem que cair fora. Você sabe dirigir o ônibus de batalha, né? Eu... Eu vou dirigir o ônibus de batalha? Será que vai mudar o mapa de novo, mano? Melhor que Avengers, ou pior que é mesmo, né, mano? Cara, mas era isso que o jogo dos Avengers precisava, tá ligado? Gente, o ônibus de batalha virou... Virou em primeira pessoa. Eu vou dirigir? Então, eu tomei a liberdade de fazer alguns ajustes na sua realidade. Não foi nada. Pode me agradecer depois. Eu hackeei as linhas do tempo. Eu hackeei as linhas do tempo e alguns bilhões de clones do ônibus de batalha. Eu também sou muito fã de Star Trek, velho. Meu Deus. Nossa, cara. Tem duas coisas que eu sou muito fã aqui, velho. Eu vou mandar ele de volta para o lugar de onde ele veio. Vingadores e Star Trek. Nossa, eu vou dirigir o ônibus, mano. Meu Deus, velho. Eu dou tiro com o ônibus, mano. Ah, tá. É que eu não tô vendo o drone, meu príncipe. Ah, tá. Agora tô. Calma, calma. Calma que tá difícil controlar a situação, mano. Ai, mas tá difícil não explodir, mano. Como ficou a direção, hein? Eu não tive tempo de testar, né? Então pode ser meio dura. É... Que nem... Que nem ônibus. Ah, tá. Pelo amor de Deus, mano. Que criança assistindo isso daqui, mano. Gente, eu sou muito ruim de ônibus? Qual é a impressão minha? Eu tenho um primeiro entusiasmo, mas vamos lembrar que você tá dirigindo uma bomba. Então, muita calma nessa hora. Uhum, uhum. Quero saber de onde ele arranjou uma bomba, mano. Ele é o Homem de Ferro, né, mano? Nossa, o ônibus quebrou. Meu Deus. Meu Deus. Gente, eu vou salvar o Fortnite, caralho. Eu tava sem jogar essa porra e voltei pra salvar essa merda, mano. Muito ruim. A gente tem que tirar ele do ponto zero agora. Ok, que engraçado. Não entre em pânico, mas acho que ele te viu. Fala aí, loirinho. Eu tô com ônibus, tá ligado aqui demais. O que é o Fortnite? Deus, desviarei tua estranha carroça de guerra. Ah! Agora em português, seu empolado. Autoresta, vamos subir o braço dele. Continua voando pro norte e tenta não tremer nas bases. Beleza? Caralho, beleza, mano. O Galactus definitivamente quer acabar com você. Beleza, mano. O sol tá funcionando. Ele tá fazendo barulho de tiro, mano. Eu não sei o que eu faço com esse barulho. Nossa, olha o barulho vindo, mano. Eu não sei subir o meu carro, mano. Ah, sei sim. Quantas pessoas vão tomar ban na Twitch hoje? Vamos fazer uma foto? Cara, não morreu, mano. Tô indo bem com o meu ônibusão, hein? Nossa, eu tô captando muitos robôs. E aí, Costeletas, rola você dar uma mãozinha aqui? Quem é Costeleto, mano? Eu vou ver ele. Não enchei isso no filme, mano. Cara, bizarro, né, mano? O evento da Epic é melhor que o próprio jogo dos Avengers. É muito louco isso. Tá boquinha, hein? Literalmente. Caralho, é o tanto de ônibus que ele comeu, mano. Não, isso não é possível. Não. Isso não é possível. Ó, o cara que quebrou a realidade, mano. Pô, foi fácil, hein, mano? Alô? Gente, eu não sei quem é esse, mano. Infelizmente, desculpa. Eu não jogo Fortnite tem 25 anos, mano. Infelizmente, pra mim, era aquela lá, a skin do Tfew. É isso que eu sei, mano. Ô, só falta ter crachado minha gameplay, hein? Pelo amor de Deus, hein, Epic Games. Ô. Na moral, tá conectando aqui. É bom conect... Ah, tá. Calma, agora a gente não pode jogar de novo? Porra, mano. Ainda bem, porque eu não ia jogar mesmo. Da hora, né? Foi da hora. Foi curtinho, né? Porra. Foi da hora, né, mano? Porra, mano. Acho que eu vim mais hypado do que era pra estar, mas foi da hora. Foi divertido. Foi interessante, né, mano? Nossa, os caras, ó. Achei que os caras explodiram o mundo, aí, sei lá, mano, alguma coisa assim. A gente só enfiou o ônibus na boca dele, foi da hora. Ó, vamos lá. Depois eu vejo isso. Vamos lá, galera. Ó o Galactus levantando, moleque. Olha que maluquice. Caraca, que merda. Olha o Galactus. Caraca, que isso? Ah, tu voltou? Ah, tu voltou? Caraca, olha o bicho vindo, moleque. Olha, moleque. O que tá acontecendo aqui? A sombra dele? Que loucura é essa? Caraca, muito foda. O patroto caiu da partida mesmo, nossa. Caraca, que isso, cara. Cuidado. Que merda é essa, cara? Ele vai dar um porradão aqui. Ai, meu Deus. Que cacete. Já era. O porta-aviões já era. Eu não consigo mexer a câmera. Não consigo mexer a câmera. Tô caindo. Olá, boas vidas na festa. Um Iron Man. Você tem cara de quem precisa de uma mochila já. Ai, que foda. A gente precisa impedir que o Galactus... Aham. Você tá livre, né? Aham. Tá, o que eu faço? Não vou fazer nada. Tô apertando tudo aqui, meu Deus. Ele tá tentando devorar o ponto zero. Pegou. Uh, ele tá indo direto ao ponto. Ok, as leituras de energia estão enlouquecidas. Pelos meus cálculos, se o queridão Galactus aqui continuar absorver o ponto zero nesse ritmo... Ah, a gente vai botar o ônibus de batalha agora, né? São vários ônibus. Todo mundo tem um ônibus, é isso? Eu tô no ônibus. É pra pilotar? Caraca, olha isso, moleque! Então eu tô na liberdade de fazer alguns ajustes na sua realidade. Não foi nada. Pode me agradecer depois. Muito irado. Eu hackeei as linhas do tempo, fiz alguns bilhões de clones do ônibus de batalha e os transformei em bombas ultrapoderosas. A gente precisa que o Galactus coma o máximo de ônibus possível antes que esgote o ponto zero. Se tudo der certo, vão abrir um portal que vai mandar ele de volta pro lugar de onde ele veio. Ah, olha! Drones de ataque. Que fofo! Nossa, tudo isso é drone! Eu tô procurando pra gente ter uma desculpa pra testar os canhões a laser do ônibus de batalha. Pode testar? Como que eu tenho? Tá aí. Caraca, que irado! Ah, eu já ia me esquecendo. Seus lasers não vão afetar o grandão, mas devem destruir os drones com facilidade. Caraca, a gente tá jogando um forte live. Como é que pode ir, cara? Olha só, você nasceu pra isso. Mantenha o alvo e não exploda. Como ficou a direção, hein? Eu não tive tempo de testar, né? Então, pode ser meio dura. É... Que nem... Que nem ônibus. Que nem ônibus. Eu admiro o entusiaco, mas vamos lembrar que você tá dirigindo uma pomba. Então, muita calma nessa hora. Vamos lá, tem que chegar no galácter. Vamos lá. Vamos lá, tem que chegar no galácter. Que engraçado. Não entre em pânico, mas acho que ele te viu. Fala aí, loirinho. Eu tô com ônibus que tá ficando quente demais. Opa! Caraca, muito valendo. Desviarei com uma estranha carroça de guerra. Agora em português, seu empolado. Motorista, vamos subir o braço dele. Continua voando pro norte e tenta não tremer nas bases. Beleza? Caraca, a gente entrou muito com isso, cara. Boas notícias. O sol tá funcionando. Caraca, moleque. Esse tipo, né? Caraca, cara, que maluquice, cara. Cara, que maluquice. Tá parecendo o Star Wars, cara. A estreia da morte, tá ligado? Quando eles vão no primeiro filme. Nossa, eu tô captando muitos robôs. E aí, Tosteletas, vamos lá, você dá uma mãozinha aqui? Roboverine, muito foda. Mandou o especial, mas vai ficar com dois. Aproveite, ele é todo o seu. Ele tá mordendo a isca. Vamos tirar você daqui. Se isso funcionar, vamos voltar de onde viemos. E se não funcionar, bom, pelo menos a gente se divertiu, né? Seja como for, se saiu bem. Voltou o rovereiro ali. Tudo puxado pra trás. Caraca, o tamanho dele. A gente tá no espaço já. A gente tá no espaço já, mano. Saturno. A fenda, né? Tá ligado aquelas fendas que teve nas outras temporadas, né? Vamos imaginar tudo isso. Ah, é o John lá, daquele que a gente viu. Ele acordando. Vou abrir o DJ aqui. Eita, que eu já entrei tomando uma porrada no Galactus. Holy freak, man. Eu não consigo fazer nada. Eu tô literalmente preso. Olá, boas-vindas à festa. Você tem cara de quem precisa de uma mochila jato. Aham, aham. Isso, isso. A gente precisa impedir que o Galactus devore o ponto zero. Tá. Tô, tô. Uh! Eu não consigo fazer nada. O ponto zero. Ele tá... Uh, ele tá indo direto a um ponto. Ok, as leituras de energia estão enlouquecidas. Pelos meus cálculos, se o queridão Galactus aqui continuar absorver o ponto zero nesse ritmo, teremos um colapso completo da realidade, hein? Não importa. Resumindo, a gente tem que cair fora. Você sabe dirigir o ônibus de batalha, né? Sim, 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 sim. Iniciando o transporte agora. E lá vamos nós. Mas... Tá, eu tô no ônibus, eu tô no ônibus, eu tô no ônibus, eu tô no ônibus, eu tô sem dirigir. Tem que olhar quanto ônibus, velho? Emergência. Tá. Não foi nada. Pode me agradecer depois. Eu hackeei as linhas do tempo, fiz alguns bilhões de clones do ônibus de batalha, e os transformei em bombas ultrapoderosas. A gente precisa que o Galactus coma o máximo de ônibus possível antes que esgote o ponto zero. Tá, 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 tá. Se tudo der certo, vão abrir um portal que vai mandar ele de volta pro lugar de ônibus... Ele vai... Ah, olha, drones de ataque. Que fofo. Eu tava torcendo pra gente ter uma desculpa pra testar os canhões a laser do ônibus de batalha. Pode testar. Vamos, vamos. Cabeça. Ah, eu já ia me esquecendo. Seus lasers não vão afetar o grandão, mas devem destruir os drones com facilidade. Tá, tá, tá. Bota os drones. Cadê os drones? Tem aqui. Mira, patrie. Mira, patrie. Mira. É isso, galera. Os destinos... Holy freak! Dói! Você nasceu pra isso. Mantenha o alvo e não se foda. Ah! Como ficou a direção, hein? Eu não tive tempo de testar, né? Então pode ser meio dura... Tá, tá muito dura, Mira. Tá muito dura. Que loucura, velho! A mão, a mão, a mão! Desvia! Eu admiro o entusiasmo, mas vamos lembrar que você tá dirigindo a bomba. Então, muita calma nessa hora. Eu tô calmo. Eu tô calmo, mas os bichos não tão calmos. É muito dura a Mira, mano. Mano, leve hit. Eu tô meio avaneado. Nossa, isso é lindo. E ainda sim, muito bom. Cara, por que que ele tá com tanta calma falando? Tá, tá, tá. Tá, o que que eu faço? Ele me viu! Tó. Desviarei uma estranha carroça de guerra. Agora em português, seu empolado. Motorista, vamos subir o braço dele. Continua voando pro norte e tenta não tremer nas bases. Eu tô tentando! Mais notícias, o Galactus definitivamente quer acabar com você. Boas notícias, o som tá funcionando. O som tá... Caraca! Copyright! Vira! Ai, meu Deus, eu bati. A mão. O laser. O raio. O player. Ai, sobe! Mano, eu tô usando todo o mousepad. Mão! Desce! Nossa, eu tô captando muitos robôs. E aí, Tontuendas, vamos lá você dar uma mãozinha aqui? Ele tá muito calmo falando. Mano, olha o tamanho do Galactus. Aproveite, ele é todo seu. Ele tá mordendo a isca. Vamos tirar você daqui. Se isso funcionar, vamos voltar de onde ganhamos. Olha quanto... Se não funcionar, bom, pelo menos a gente se divertiu, né? Seja como for, se saiu bem. Obrigado. Eu saí. Eu saí. Conseguiu. Valeu, motorista. Tá, mas calma aí, tem uma fissura enorme. Ah, não. Oh, John. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Continua na temporada 5. Fortnite temporada 5 começa em 7 horas 39 minutos. E... What. That. Hell.